Ele permite ao Estado, ao governo, através da Setop, no momento em que estiver fazendo rodovias em perímetro urbano, rodovias estaduais, já tem a previsão de construção de ciclovias ou ciclofaixas. Um projeto que é de interesse de todos os usuários de bicicleta, todo o movimento do pedal, mas que, de certa forma, proporciona muita segurança para a sociedade. E no momento desse de mobilidade urbana, no momento conturbado que nós estamos vivendo, de um excesso de veículo, a bicicleta é um meio de transporte muito importante e que ajuda muito, mas que tem que garantir muita segurança. E, nesse sentido, a gente já estaria prevendo. Ao construir uma rodovia em perímetro urbano, estaria previsto essa conclusão de ciclovia ou ciclofaixa para dar mais segurança a todos os usuários.